No vídeo de hoje, finalmente vamos conseguir entrar dentro do cofre secreto E mano, o que a gente encontrou lá me impressionou num nível absurdo E galera, no final desse vídeo, a gente recebeu um aviso Próximo dia, o Pokémon meu, o Trevor e do Phantom vai ser deletado Então a gente tem que ficar muito de olhos abertos no servidor Porque mano, a gente tá com bastante medo Mas seguinte galera, eu tenho um desafio do like pra vocês Que é deixar o like e comentar a palavra Pokémon em 3 segundos, beleza? Então vamos lá, em 3, 2 e 1, conseguiram? Então clica no botão de gostei, se inscreve no canal e agora fica com o vídeo Tá muito legal e muito divertido Tá, você tá querendo dizer então, Trevinho, que essa chave talvez abre aquele cofre? Vamos tentar, ofinho Ah, mó, eu acho feitinho que a chave tava colada em quem? Ah, no Trevinho Então eu acho que você tem que fazer as honras, Trevinho Eu? Você tava colada em quem? Ah, mas o ofinho Isso é uma pergunta Deixa eu pular um, sei lá, uma aranha dali dentro Ah, você não tem medo de aranha, tem? Ah, ele tem medo de aranha Ah, e você não tem? Não Eu tenho Ó, mas Trevinho, se aquele negócio, essa chave abrir esse cofre vai ser meio suspeito, hein, Trevinho Por quê? Por que que a chave do cofre dos inimigos estaria em você colado, hein? Por que os inimigos parecem tanto com você? Ah, comigo! O wolf de terninho laranja, quer dizer, gravatinha amarela, hein? Não, não existe o wolf de gravatinha amarela Não, né? Será que ele veste uma roupa pra enganar o pessoal dessa vila aqui? Pera, e se o Wolf De gravatinha amarela Jogou com o Trevor e não sabe Ou tem um Trevor Falso por aí também E ele achou que eu era o Trevor falso E deu pra mim a chave Ai meu Deus, eu tô ficando louco Que não seja o Trevor loiro Por favor Não, o Trevor loiro não Vai lá então Imagina o Fento com o chapéu de Akainu Não, não Não, não fala isso 3, 2, 1 e... Abriu Abriu O que que tem aí dentro, mano? Não é eu Nossa senhora Feitinho, vem cá, reunião, mano Reunião, reunião Porque tá muito estranho Você acha que foi o Trevor? Ah, eu acho muito suspeito Porque você viu a chave nele por acaso Ele não queria mostrar E tava bem no cantinho da skin dele, né? Ah, ele já entrou no copro lá Oh, Trevor, sai daí Sai de dentro Nossa, ele poderia, hein Ter pegado seus pokémons Poderia mesmo Tá, o que que tem aqui dentro, mano? Meu Deus Por que que você tá no meio do copro? Tô esperando seis Esperando seis Não trei Trevor, não tranca a gente Não trei não Não Trevor 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 vilão Trevor vilão 100% confirmado 100% confirmado Vai pra trás Vai pra trás O que? Eu sinto que a gente tá Sendo observado, gente Oi Oi, tudo bem? Hello Eita, ó Aqui tem uma máquina de fazer Mewtwo Ai, eu vou levar Será que a gente pode fazer, ô, Finho? O quê? Será que a gente tem o poder de linkar essas câmeras também? Ah, não pode, ó Porque é de outra pessoa Ah, mano Tá, mas será que a gente passa a mão em tudo, gente? Será, mano? Uh Claro que sim Aqui, ó Pai, que bom Roubaram os seus pokémons, né? Ah, tem razão, né, mano? Ufa, do Arceus Falta do Arceus O que que é isso aqui? 06, 09 06, 09 06, 09 Não, os dois é isso Os dois é isso Será que... Mano do céu Mano Tem um monte de... Das mentinhas lá Trevinho Pega tudo, mano Modeste Hash E o Finho? O quê? Modesto Eu achei até uma semente dela Aí, ó Cadê? Aí, ó Tá contigo, eu ia dizer Os caras tão cultivando nátere, Trevinho É, eu sabia, mano Você quer fazer os pokémons perfeitos Ah, não A gente tem que começar a fazer isso antes Isso daqui, feitinho Dá pra fazer os pokémons perfeitos, mano E olha aqui em cima, o Finho Nossa Nossa, mano Mano, 54 lanks Vamos levar tudo, velho Ó, sabe o que eu achei mais estranho? Hã? Mano, esse número aqui Zero, seis, zero, nove Ah, pode ser que abra algum baú, né O Finho Ou abra aquele cofre que tava ali dentro, mano O cofre Ah, mano Mas sabe o que é mais estranho? Hã? 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 Zero, seis, zero, nove é... É meu aniversário, mano É seu aniversário? É, sério É, eu nasci dia seis de setembro, tá ligado, mano? Ah, como é que eles sabem? Mano, eu tô ficando com medo, mano Eu prometo pra vocês Será que é o mesmo aniversário do off de gravatinha amarela? Mas por que tem duas datas do seu nascimento aqui? Pode ser que abra dois cofres, Fintinu É verdade Será? E aquele... Mano, eu não sei como é esse negócio Eu sei que esse daqui é o dia do meu aniversário Eu não sei como esses caras sabem disso Eu tô muito assustado Mas, velho Que tal a gente deixar uma plaquinha aqui zoando eles? Uh! Alguém tem uma? Ah! Eu acho uma boa Eu tenho Tem? Todo mundo aí, Fintinu Tá, vou fazer aqui uma crafting table Bota aí, os de bombacha chegaram Nós já limpamos tudo aqui Agora eu tenho uma pergunta O que é essa máquina aqui? Isso daí é pra fazer um Pokémon meio que... Robô, digamos É um Pokémon meio que científico Tá ligado, Fintin? Ah, legal Vou pegar isso pra mim É tipo Android É tipo Android o Pokémon, entendeu, Fintin? Tá, gente O que a gente escreve nessa placa, mano? Hum... Bota aqui... Ah, não vai ser enigma não, né? O fim Bota aí Nós pegamos tudo mesmo Nós pegamos tudo mesmo The Trevor Não, Trevor, outro e Fintin The Trevor Ah, eu acho que ele não quer que tu coloque só ele Porque ele é um espião, hein? É, Trevor, tá ficando estranho isso Não vai ficar Envolve Que medo Quer ver que eles só vão ler uma placa E vai sobrar tudo pra mim? Vou acordar amanhã Minha casa arrancada do mapa, tá ligado? Só um... Trevinho, me responde uma coisa Quando eu te coloquei em encrenca? Quer que eu esconda? Aham Um, dois, três... Ah, não vai toda vez! Você destranca a porta Não, o Fintin destranca a porta Tá bom, ai, ai Ai, tá Vambora daqui, gente Ó, depois a gente tem que voltar aqui Pra abrir aquele cofre ali, galera Ó, aquele cofre Provavelmente aquele cofre Abre com aquela senha, tá ligado, mano? Beleza Vambora vazar daqui, mano Que tá ficando bem estranho isso daqui Vou pulando embora Vai pulando embora, é? Ó, raio de espion O que, Trevinho? Raio de espion Ah, quer fazer? Bora? Ah, bora Ah, mas não sei se a gente aguenta, né? Será? Mano, é impossível, mano Ah, gente Tá bem forte, né? Ó, vou abrir pra todo mundo, vai Beleza Eu vou com o meu raio quase, mano Eu não tenho muita coisa, mano Ah, eu vou com esse Na verdade, eu tenho o meu Minha Lunala, né? Pode ser, vai Vai Vai, posso tentar? Pode Pode, pode Vamos lá, vamos lá Para a luta Para a luta, meu Vê que a minha Lunala Não tem nenhum ataque Ah, tem sim Nossa, meu Tem muito ataque Ah, tem sim Tu sabe, tu sabe Lembra que tem que virar nele Lefentinho No Pokémon ali em cima, tá? Ah, beleza Vamos lá Ah, vai sim Ih, olha esse dano que eu dei Boa, feitinho Lembra, mano Tem chance de capturar ele em Shine, tá? Tem? Eu nunca tuvi em Shine na Raid, sabia, mano? Sim, sim Tipo, tu pode capturar ele em Shine, tá? Ah, tá Nossa, ele tem muito escudo, velho Olha isso Parece Capitão América Bom que ele não dá dano também, entendeu? Ele tá tentando dar dano na gente Só que não vai É, provavelmente ele vai dar o dano no Vichy Eu acho ali, tá ligado? Provavelmente É Vamos ver Eita Tirou um dano legal Tá, quebrou o escudo Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Vai, vai, vai Ih Aí vai Não, mas ele é forte Nossa, agora tomou muito dano Aí Beleza Ah, não Eu não posso capturar ele Eu tô com uma Park Ball Ah, me dá pra ir pro lado? Ah Não, eu tô sem Ultra Ball Eu nunca pego Ah, eu não peguei Ah, eu não vou usar Park Ball dele, não Eu nunca pego, mano Eu vou levar esse TM, vai Vambora, vai Bora Mano, bora abrir então, mano Essas Luck's, meu Fentinho, mano Que eu acho que vai ser bem útil Porque Bora Porque eu tô sentindo que eu tô com sorte Você tem quantas Park Ball aí, Trevinho? Eu tenho duas Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar uma Master Ball com o Fenton Não Relaxa Agora eu sou treinado Agora eu sou treinado Tá E eu vou dividir Quanto que é 54 Dividido por 3? Bastante Nossa, você tá de brincadeira, né? Ah, tu não Não acha que eu não saberia que é 18, né, mano? Ah, é 18? Por que que eu acho que você usou a calculadora? Eu não Eu também acho, hein? Eu também acho Espertinho Então, Feitinho, mano Boa sorte pra vocês Que a gente tá precisando de Pokémon, velho De verdade, mano Tá ficando complicado pra nós, velho Na moral Tá Ó, esse cantinho aqui é bom pra abrir Vou abrir aqui Ai, vou Vinipédia Tá Deixa eu achar um Pokémon da hora, hein Ah, mano Eu não tenho mais sorte, Trevinho Blizzing Mas o Fenton já tem Amante, que pé legal, velho Acho que eu vou capturar ele Entendi, é, mano Eu tô sem Poké Pera, vou comprar umas Pokéballas pra mim Se você quiser, eu tenho um pouco aqui Eu compro, eu tenho dinheiro também Ah, ricão Uaaaaa Muito Muito soberbo, hein Como que você conseguiu tanto dinheiro, Trevinho? Eu acho que ele tá em serviços extracurriculares, hein Tá trabalhando em dobro, Trevinho Ah, é, mano Se existisse um lobinho de gravatinha amarela, acho que eu trabalhei, né Pra ele Ah, não Não existe um ovo de gravata amarela, velho Gravatinha amarela Não existe um ovo de gravata amarela Gravetinha Gravetinha, é Gravetinha, é Já abri cinco lãs que não veio nada, mano Mano, eu tô tentando pegar o Mudkip e não vem nada, 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 nada Simplesmente não vem, não abre, não entra Ó, money trick E a galera ficou me zoando, mano Ninguém O ovo tá com duas pokébolas Tô bugado, certeza Ó, gente, nesse é que eu vou capturar ele, eu acho Mas você tem que atacar parquebol, viu, Trevinho Como eu vou? Que parquebol é difícil Não, ultrabol é difícil pegar ele, viu Ah, não entra, mano Eu não pego uma de Kip, mano Eu taquei umas dezoito ultrabol e não entra É Tô bugado Tô bugado Certeza Certeza Tô bugado Bugis Bugizinho Bugs Senhor Bugis Não, só o senhor Pokébolas que pode capturar Mas você... Peguei Viu? Peguei Fala que você tá bugado, vai Tô bugado Tá bugado, né? A gente tem o negócio de fazer nature agora, né, Trevinho? Eu vou ver onde a gente pode plantar falando isso, né? É, vamos fazer mais, tá ligado? Que isso? O que, Trevinho? Aqui Pera, um cosmo aí Um cosmo aí Ah, não Não, depois você tem que ver uma coisa, Alfinho O que, Trevinho? Não sei... Não sei se é tu fazendo pegadinha O que? Você vai ver Vai ver? Eu tenho medo quando o Treva fala que você vai ver, tá ligado? Vem, tio Ah, é verdade Eu tô estocatando Pokémon dos outros aqui, mano Por que dos outros? Acabou, minhas look Você comeu o que pra você? Nada? Ah, veio um Genesect Capturou? Aham Ah, não, esse Genesect aqui é legal até, mano Ele é bem da hora, hein? Pra mim, pra mim não veio nada Mas eu encontrei o Entei Quero pegar esse Entei aqui com... O Entei, Feit, ele odeia a gente, mano Ele nunca mais entra, mano Ele gosta de aparecer... Eu tô tentando aqui há um tempo já Ele aparece, mas não entra, entendeu? Se você quiser trocar o Master Ball Pô, tacar nele Que ele é lendário Não, não Minha meta é pegar com... Com a... A Great Ball Porque esse é outra bola Mas você não vai conseguir ir, Phantom Olha, ele duvidou de mim Você viu, né, Trevinho? Nunca duvide de um Mugiwara, né, mano? Nunca duvide, nunca duvide Não vou dar vontade dos de... Ah, mano Por que agora tá bugado? Como assim bugado? Ah, mano... Bugado o que, Of? Meu Cosmo é, hein, velho? Não consigo matar que a Pokebola nele Pera, é Monster Hunter? Quer dizer que tá ativado o Dificult 1? Ai, peguei... Tá! Não sei, o Fenta derrotou o Mobi ali, mano Ah, não, eu derrotei Mas o Mobi não tava me dando dano Era um urso que não parava de... Ah, é, tá, ufa Mano, como que abre ali, mano? Pera É K? Abre o quê? Mano, como que eu abro isso, mano? As missões ali do Pokémon, mano Hã? É N, acho Por que o meu N não dá, mano? Tá desconfigurado Aqui, ó Eu vou usar uma Pokeball no Beware, mano? Hã... Mano! O quê? Se pá, eu acabei de pegar a missão Pra fazer o Galarian Zapos, Trevinho Sério? Sério, mano! Que da hora, velho! Como tu viu isso? Mano, eles dão uma... Na vila, tá ligado? Tipo, tinha um universo ali que tava dando a missão Não, eu já peguei a missão agora Deixa eu ver aqui Que da hora, mano! Tipo, pra você pegar o Galarian Zapos Eu tenho que encontrar... Derrotar ou capturar aqueles Pokémon Strike, tá ligado? Trevinho que é meio azul Meio azul, com um raio É assim que pega, tá ligado? Tá É na savana, velho Pelo que eu lembro Trevinho, o que você falou que tinha aí? Que era misterioso e não sei o que? Vem pá! Vem pá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ai, lá vem! Tô com medo Vem cá, ô! Para de ficar parado aí! Não... Não... Conseguiu o Coitinho pegar? Ah! Consegui, sim! Tô tentando aqui! Foi você, o Phantom? Quem que foi aí? Não foi vocês, não? Pera... Amanhã vocês serão atacados Os Pokémons dos três já eram Ah! Fui eu, não! Foi você! Foi você, Feitinho! Não, eu nem fui aí agora Mano, vem, 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 vem Tá que tá com a Master Ball, Feitinho Pô, vim, pô, vim Depois a gente... Tá, vou pegar ele aqui com a Master Ball mesmo E vou ler isso daí Que estranho Como assim, amanhã? Pera, nós três! Ah, não! Ai... Nós três, mano Ai, a costa tá vindo Trevinho tá vindo Ai, tá vindo Ô, Fihio Oi Eu peguei a missão do Galarian Articuno Pera, você pegou? Aham Ai, que nice Eles são muito fortes, Trevinho A gente pode fazer um Pokémon bem da hora, velho Cadê o Feitinho? Cadê o Feitinho? Lá, chegando, ó Feitinho, olha só Cheguei! Amanhã vocês serão atacados O quê? Ah, beleza Ai, tá Não, 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 não Ninguém vai pegar meus Pokémon coisa nenhuma, não Mano, será que tem alguma maneira A gente proteger nossos Pokémon, mano? Ai, não sei, hein Ai, eu tô com medo, mano Ai, 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 ai Se prepare, hein, gente Ai, ai E se for o Trevor Trevor loiro? Ai, 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 ai Ah, não Não fala do Trevor loiro O Trevor loiro tem que me dar repilhos O Trevor loiro O Trevor loiro me dá repilhos, cavalo O Trevor loiro é o que me dá mais medo Ou o vento com o chapéu do Akainu Não, não, não Não tinha pão do Akainu, não Tá, gente Vamos fazer o seguinte Mano, a gente não pegou nada hoje, né? Não Eu peguei o ENTENG Não, eu peguei o Ginesect Só eu que não peguei nada? O Olf não pegou nada, Olf Não, eu peguei um Mudkip E um dos Moe Olha, olha pra ele Ah, mano O Ginesect é mó legal Mas, gente Já que eles estão Meio que organizando aí Pra atacar a gente Vamos fazer o seguinte Eu vou usar a própria coisa Que eu peguei lá naquele cofre Contra eles Que coisa? Eu vou nessa madrugada Atrás de um Pokémon, Trevinho Mewtwo Eu vou fazer o lendário Mewtwo, Fento Meu Deus E vou mostrar pra esses caras O que é o verdadeiro poder De um Pokémon lendário, mano Na moral E Trevinho A gente vai atrás também Desses lendários Galarion, Articune e Zabos Fechou? Ô, GG Eu quero Tá, então bora, mano Vamos ficar bem de olho aberto Qualquer coisa estranha no servidor A gente avisa um ou outro Fechou, galera? Fechou Fechou Ai, eu tô com bastante medo, mano Eu não quero ser deletado Ah, eu também não Agora que eu tô com os pokémons legais É, agora Ô, Fento Imagina se eles deletarem o seu Trapint Não, não Olha ele aqui Eu upei ele hoje Olha aqui Ele tá nível 31 já Pera, mentira Aqui, ó Tem mais XP pra eles Tá quente pra eles Vai, vai, vai Será que ele vai upar? Vai Eu dei todos os meus quentes, mano Nossa, o cara tem muito Vai, 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 vai Vamos lá Nossa, ele não para Deixa eu colocar o poder dele aqui Cara, aí tá vindo os poderes bons pra ele, hein Ah, tá envolvendo o ventinho Ah, finalmente Que orgulho Eles crescem tão rápido Tão rápido, tão rápido Olha lá, ventinho Ah, não, mano Tá, tá, tá bom Ele é de ouro Ele é de ouro e bravo também Ele é de ouro e bravo Ele é de ouro e bravo Cara, era muito melhor antes, velho Dá pra você montar, né, levantinho? Dá pra... Bom, se ele voar já é uma boa Aí, ó Dá pra voar, mano Ah, tá bom Então eu gosto Tá quase na orelha, ó Ah, mano, muito bom Tá, galera Vamos ficar de olhos abertos, mano Porque a gente não pode ter deletado Vocês acham que a gente vai ser ou não? Não Eu também acho que não Não tô com medo não, sabia, gente? Eu não tô com medo Eu quero que eles venham para a guerra Não, vem mesmo, cara Vem mesmo Pode ir, mas vamos ficar de olhos abertos Que agora Eles sabem que a gente entrou naquele cofre Bora lá, vai, galera Bora, cavalo